A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meus amados e queridos irmãos aqui do nosso canal, Presbítero Alan Gomes, saudando a todos com a doce paz do Senhor Jesus. Meus amados irmãos, nós estamos aqui mais uma vez para buscar a presença de Deus, para estar falando com o Senhor. Hoje é 30 de agosto de 2024, já está afindando o mês de agosto, mas eu creio que Deus ainda tem uma vitória para nós ainda esse mês. Pela fé nós cremos que a vitória vai chegar. Meus amados irmãos, você que está chegando pela primeira vez aqui no nosso canal, seja muito bem-vindo, sinta-se à vontade para estar orando conosco, buscando a presença de Deus, glorificando o nome do Senhor, deixando pedidos de oração aqui nos comentários. Seja muito bem-vindo. E você que já é inscrito no nosso canal, o nosso muito obrigado, continua aqui conosco, porque Deus tem nos abençoado e tem nos dado vitória através das orações. Aleluia, glória a Deus. E daqui a pouquinho, meus amados irmãos, nós vamos estar orando ao Senhor, falando com Deus, mas antes de nós orarmos, eu também vou deixar uma palavra para a nossa meditação, como é de costume. Mas antes de nós deixar a palavra e também nós orarmos, eu quero estar agradecendo os meus amados irmãos, né, a minha esposa que tem nos acompanhado aqui no nosso canal, tem comentado, minha mãe, né, a nossa irmã Irailde, né, que está acompanhando as orações, está orando também juntamente conosco, né, que Deus possa abençoar, né, a nossa irmã, também a nossa irmã Joana Souza, né, tem acompanhado as orações, a Creuza Amorim, a nossa irmã Luzanete, nosso irmão Antônio, a nossa irmã Miriam, a irmã Darli e a nossa irmã Fabiana Santana, né, esses irmãos, né, quero agradecer a vocês que têm acompanhado as orações, né, e nós vamos estar na oração apresentando as vossas vidas, né, e também as suas famílias, e Deus com certeza vai estar abençoando vocês, tá bom? Continua aqui conosco, né, acompanhando as orações, orando, né, juntamente conosco, porque eu creio que Deus vai conceder vitórias para tuas vidas, amém, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, agora eu quero deixar uma palavra para nossa meditação, né, para nós orar, né, Mateus capítulo de número 21, versículo de número 18, a palavra do Senhor nos diz assim, de manhã, ao voltar para a cidade, teve fome, avistou uma figueira à beira do caminho, dirigiu-se a ela, mas nada encontrou, senão folhas, e disse-lhe, nunca mais nasça fruto de ti, e a figueira secou imediatamente, quando os discípulos viram isso, perguntaram espantados, como secou imediatamente a figueira? Jesus respondeu, em verdade vos digo, que se tiveres fé, e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até se a este monte disserdes, levanta-te e lança-te no mar, assim será feito, e tudo o que pedides em oração, crendo o recebereis né, meus amados irmãos, que palavra tremenda, né, que o Senhor está falando conosco, né, acerca da fé, Jesus, né, uma certa manhã, ao voltar, né, da cidade, depois de pregar, de anunciar o reino, né, ele teve fome, e quando ele viu uma figueira, à beira do caminho, e vendo que não havia fruto nela, né, Jesus, naquele momento, ele disse para a figueira, nunca mais nasça fruto de ti, e a figueira secou imediatamente, ou seja, ela morreu, né, por não ter dado fruto, né, e os discípulos se maravilharam, ficaram espantados, por ver que a figueira, né, secou imediatamente, né, e ali Jesus, ele disse o seguinte, em verdade vos digo, que se tiveres fé, e não duvidardes, não só fareis o que foi feito a figueira, mas até se a este monte disserdes, levanta-te e lança-te no mar, e assim será feito, então Jesus estava falando acerca do poder da fé, né, Jesus disse que se nós tiver fé, falou para os discípulos, se você tiver fé, e não duvidar no seu coração, né, é, fará-se não só o que foi feito a figueira, mas dirá ao monte, né, levanta e lança-te no mar. Meus amados irmãos, eu sei que nós não devemos interpretar, né, de forma literal, né, porque Jesus não estava ordenando uma montanha física se mover para o mar, né, mas Jesus ali, ele estava usando, né, uma figura de linguagem, né, né, pra destacar o poder da fé e a confiança total em Deus, né, e a montanha representa, né, os obstáculos, representa os desafios, né, que enfrentamos em nossas vidas, e quando Jesus diz que podemos dizer a este monte, ergue-te e precipita-te no mar, ele está nos ensinando que através da fé em Deus e da oração sincera podemos superar qualquer dificuldade, né, ou desafio que pareça ser impossível, né, então, portanto, o foco está na fé verdadeira, na confiança, né, de que quando pedimos algo em oração acreditando, Deus é capaz de realizar o que pedimos conforme, né, a sua vontade, né, fazendo isso claramente aqui no verso 22, e tudo que pedides em oração, crendo, o recebereis, né, então nós vamos estar fazendo a oração e nós vamos pedir com fé, crendo, né, e nós vamos receber, né, porque nós aprendemos através desta palavra, né, o poder que tem a fé, né, a confiança em Deus, tudo é possível ao que crê, né, louvado seja o nome do Senhor, então, nesse exato momento, exerça a sua fé, a sua confiança em Deus, né, e tudo que você pedir em oração, crendo, você vai receber em nome de Jesus, então, não sei a causa, não sei, né, o que você necessita, mas coloque nas mãos do Senhor e exerça a sua fé, né, faça, né, como Jesus falou aqui, né, se tiver fé e não duvidar, né, até mesmo a montanha, né, que está na sua vida, a dificuldade, a luta, né, vai se levantar, vai sair, né, e você vai tomar posse do seu milagre, amém? Então, convido a você para nós estar entrando em oração e nesse exato momento, né, exerça a sua fé em Deus, coloque a sua fé em ação agora, em prática, porque Deus, ele tem vitória para a tua vida, né, Deus se agrada daquele que tem fé, né, sem fé é impossível agradar a Deus, sem fé é impossível receber, né, algo das mãos do Senhor, né, às vezes, mesmo na nossa falta de fé, Deus ainda realiza por misericórdia, mas a princípio, a regra bíblica, né, para Deus operar um milagre na nossa vida é a fé, então é muito importante nós ter fé em Deus, exercer, porque a fé é o meio, né, o caminho, né, da vitória, é o passo, né, para nós chegar ao nosso milagre, à nossa vitória. Então, vamos estar orando, apresentando a Deus, as nossas vidas, as nossas famílias, né, e eu creio que Deus vai estar abençoando. Então, ore comigo nesse exato momento, porque Deus, né, ele tem poder para ouvir a nossa oração e nos dar a vitória. Soberano Deus, eterno Pai, Deus Todo-Poderoso, Pai querido, Pai amado, Espírito Santo do Senhor, estamos aqui mais uma vez, Pai, orando a Ti, buscando a Tua presença, oh Espírito Santo, grande é o Senhor, poderoso, santo, fiel e verdadeiro, Pai. Exercemos agora a nossa fé, a nossa confiança em Ti, meu Deus. Oh, meu Deus, como o Senhor falaste tremendamente na Sua Palavra o poder da fé e tudo que nós pedir em oração, crendo, receberemos. Oh, Pai querido, Pai soberano, oh Deus de maravilha, Deus fiel. Começa, Pai, a ouvir o nosso clamor, a nossa oração, os demais amados irmãos que estão ouvindo, meu Pai, a oração, que está orando conosco, que já está, meu Deus, clamando a Ti também, exercendo a Sua fé. Meu Deus, o Senhor, posso estar, Pai, nos abençoando, entregando vitória, milagre. Oh, Jesus, aquilo que nós necessita das Tuas mãos, Pai. Pai querido, Pai soberano, desde já, Senhor, agradeço a Ti. Oh, meu Deus, pelos amados irmãos que têm nos acompanhado. Oh, meu Deus, que têm orado juntamente conosco. Oh, Jesus, vai abençoando os Teus filhos agora. Abençoa, Pai, a minha vida, a vida da minha esposa, da minha família, dos meus filhos. Oh, meu Pai, que o Senhor possa estar abençoando, dando vitória. Oh, meu Deus, aquilo que nós necessita, o Senhor possa estar, Pai, entregando nas nossas mãos. Abençoa a vida da minha mãe, dos meus irmãos, da minha família, da minha parentela. Todos, Pai, que compõem a minha família, o Senhor possa estar abençoando, entregando vitória, meu Pai. Oh, Jesus querido, Deus santo, Deus fiel. Abençoa a Tua serva, a nossa irmã Irailde, meu Pai, a Tua filha, que o Senhor possa estar abençoando a sua vida, a vida dos seus filhos, da sua família. Meu Deus, vai abençoando, visitando, meu Pai, entregando vitória e o milagre, para que a sua filha, meu Deus, possa glorificar o nome santo do Senhor. Deus Todo-Poderoso, abençoa, meu Pai, também a nossa irmã, Joana Souza. Meu Deus, a sua vida, a sua família. Meu Deus, que o Senhor possa estar visitando, dando vitória, entregando o milagre, meu Deus, para a Tua serva. Oh, Pai querido, a nossa irmã Creuza, Amorim, Pai, visita a Tua filha, meu Pai, nesta causa, entregando vitória, milagre, Senhor. Deus santo, porque o Senhor é o Deus de milagre, é o Deus que realiza, meu Pai. Oh, meu Deus, conforme, meu Deus, o Teu querer e a Sua vontade. Meu Deus, vai abençoando, Senhor, a nossa irmã Luzanete, meu Deus, a Tua filha. Vai concedendo graça, vai concedendo saúde, abençoando, visitando, meu Pai, a sua casa, a sua família, a sua vida, meu Pai. Oh, Deus santo, Pai querido, Pai amado, vai abençoando, meu Pai, os demais irmãos, meu Pai, nosso irmão Antônio, Miriam, a Darlia, a Fabiana, os demais, meu Deus, que tem comentado, pedido oração, meu Deus. Pai querido, visita essas vidas agora, visita essas famílias, vai abençoando cada vida, meu Pai. Desde já, Senhor, o Senhor possa estar visitando os demais irmãos. Oh, meu Deus, que necessita, meu Pai, de um milagre. Deus santo, Deus todo poderoso, Pai querido, Pai amado, exercemos a nossa fé, Pai, a nossa confiança em Ti, meu Deus, porque o Senhor é grande, é poderoso, é santo, é fiel, é verdadeiro para nos conceder a benção. Deus grande, Deus santo, muito obrigado, meu Pai, por mais um momento de oração. Estamos aqui, meu Pai, todos os dias, por volta das seis horas, buscando a Tua presença, clamando, se humilhando a Ti, meu Pai, porque o Senhor é maravilhoso, é poderoso, é santo, é verdadeiro, meu Pai. Oh, Jesus querido, te louvo por mais uma oportunidade a qual o Senhor nos concede de estar glorificando o nome santo do Senhor. Deus santo, Deus todo poderoso, desde já, meu Pai, o Senhor vai abençoando, vai ouvindo, meu Pai, as nossas orações, vai ouvindo a oração de cada irmão, Pai, que está orando neste exato momento. Deus todo poderoso, meu Pai querido, visita cada casa, cada lar, cada família, meu Pai, abençoando nas áreas espirituais, nas áreas financeiras, ou, meu Deus, no emocional, Senhor, conjugal, o Senhor possa estar abençoando todas as áreas, meu Pai, da nossa vida. Deus santo, Deus todo poderoso, colocamos, meu Pai, todas as causas nas Tuas mãos, que para nós parece ser impossível, Pai, mas nós sabemos e aprendemos através da Tua Palavra, que tudo é possível ao que crer, tudo é possível para aquele que tem fé e confiança no Senhor. Desde já, meu Pai, nós tomamos posse do nosso milagre, já tomamos posse da nossa benção, porque o Senhor é o Deus que faz, Tu és o Deus que opera, é o Deus do milagre, meu Deus. Oh, aleluia, Jesus, Pai querido, Pai santo, meu Deus, a Tua Palavra nos diz, meu Pai, e tudo o que pedimos em oração, crendo, receberemos. Deus todo poderoso, que esse irmão possa receber, que essa irmã possa receber, Pai. Oh, meu Deus, que esta vida venha receber de Ti, meu Pai. Deus santo, Deus todo poderoso, Pai amado, muito obrigado por mais um momento de oração, Senhor. Obrigado por cada vida que está aqui presente, que está orando conosco. Deus santo, abençoa, Pai, esta vida, abençoa essa casa, esta família, meu Deus. Oh, Pai querido, todos aqueles que vão ouvir esta oração, Pai, o Senhor possa estar tocando, o Senhor possa estar abençoando, meu Deus, que através desta oração, o Senhor venha tocar em vidas, meu Pai. Oh, meu Deus, operando, curando, salvando, libertando, transformando para a glória do Senhor. Meu Deus, visita todos aqueles que estão enfermos, doentes, que estão, oh Pai, passando por enfermidades em seu corpo, meu Pai. Repreenda essa enfermidade, toca agora na saúde desse irmão, toca agora na saúde desta irmã, Pai, repreendendo toda seta maligna de enfermidade, espírito de enfermidade. Meu Deus, Senhor, posso estar lançando por terra. Deus grande, Deus Todo-Poderoso, liberta esta vida, liberta esta casa, esta família, meu Pai, essa mãe que ora pela libertação do seu filho, pela libertação da sua filha, meu Pai. Oh, Senhor, o Senhor é o Deus que liberta, o Senhor é o Deus que transforma, o Senhor é o Deus que opera, meu Pai, segundo a nossa fé. E eu creio, meu Deus, que o Senhor vai libertar, eu creio que o Senhor vai transformar, vai salvar, meu Pai, esta pessoa, vai salvar o filho desta irmã, vai salvar a filha desta irmã, Pai, porque o Senhor é o Deus que salva. Tu és o Deus, oh Pai, que opera. Tu és o Deus, meu Pai, que liberta e transforma. Ah, Jesus, Pai querido, desde já eu te louvo, te agradeço por mais um momento de oração, vai confirmando a vitória, vai confirmando o milagre, nos abençoa mais uma vez, Senhor. Oh, Jesus, nos dá graça para continuar neste propósito, orando, clamando e buscando o Senhor todos os dias, meu Pai. Oh, o Espírito Santo nos dá mais graça, nos dá mais força. Coloca desejo mais e mais pela oração, pela Tua Palavra, pela busca. Oh, meu Deus do Senhor, ou a Tua Palavra diz, buscai o Senhor enquanto se pode achar. Meu Deus querido, buscai enquanto está perto e aqui nós estamos buscando a Tua presença, Pai. Desde já eu agradeço a Ti, porque o Senhor é bom e é maravilhoso. Oh, Pai, que eu te louvo, agradeço mesmo, oh Pai, de todo meu coração, de toda nossa alma, porque o Senhor é o Deus Todo-Poderoso e tem nos abençoado e tem nos dado vida e tem nos dado graça, meu Pai. Continua com as Tuas mãos, estendida ao nosso favor e o Senhor possa concretizar o desejo de nosso coração, concretiza o desejo do coração deste irmão, desta irmã, segundo a Sua vontade, meu Pai. Oh, Espírito Santo, e que esta vida, que esse irmão, que essa irmã, que essa pessoa, Pai, que está orando, que tem colocado o propósito, oh, meu Deus, perante a Ti, possa testemunhar do milagre, da vitória. Oh, Jesus, então, oh Pai, através, oh Pai, da oração e da fé, oh Jesus, nós cremos e tomamos posse do nosso milagre do nosso milagre, pela fé, Pai, tomamos posse do nosso milagre, porque o Senhor é grande e é poderoso para nos dar vitória. E tudo o que nós pedir em oração, crendo, receberemos, para a honra e para a glória do Senhor Jesus. Amém, meus amados irmãos? Glória a Deus, aleluia a Jesus. Quem orou com fé, glória a Deus, comente aqui no vídeo, glória a Deus, eu tomo posse do meu milagre, pela fé. Aleluia, Jesus, nós tomamos posse do nosso milagre, pela fé. E se você crer, você vai testemunhar do seu milagre, da sua vitória. Aleluia, Jesus, pela fé. Aleluia, você já recebeu a sua vitória. Amém, meus amados irmãos? Eu agradeço a Deus por mais um momento de oração, né? Já estamos encerrando por aqui, mas amanhã tem mais, né? No nome de Jesus, amanhã nós estamos aqui nesse mesmo horário, às 18 horas, né? Orando ao Senhor, buscando a presença dEle. E eu creio que Deus tem vitória para a nossa vida. Eu creio que Deus tem bênçãos espirituais, bênçãos financeiras, providência, cura, saúde. Enfim, Deus tem milagres para a nossa vida. Então é muito importante nós buscar a presença de Deus, né? Porque Deus é maravilhoso, Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Então eu agradeço a Deus por nos dar essa graça para orar e buscar a presença dEle. Eu agradeço também a você que ficou aqui até o final, orou conosco, né? Talvez você não orou, mas ouviu a oração, né? E crendo um milagre, né? Pela fé você também toma posse da sua bênção. Mas é muito importante você orar juntamente conosco, porque nós vamos estar unindo a nossa fé. E Deus, com certeza, vai estar nos abençoando mais e mais. Amém? Então Deus abençoa a sua vida, né? Glória a Deus. E eu espero você aqui amanhã, nesse mesmo horário, às 18 horas, para juntos, né? Nós buscarmos mais uma vez a presença do Senhor. Deus tem bênção, Deus tem vitória para a tua vida. Então, né? Eu espero você aqui amanhã e conto com a tua presença. Amém? Então, Deus abençoa você e ficam todos na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Até amanhã, meus amados irmãos. Amém? Amém.